O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Para todos os lugares e coisas que olhamos, nós vemos cores e sabemos que essas cores se relacionam com a luz de alguma forma. Pois quando não há luz, não há cores. As cores são muito mais que apenas diferentes tipos de luz. Cores também trazem emoções, sensações e sentimentos. Movido a isso, que o filósofo e poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe fez seus estudos e publicou seu livro Teoria das Cores em 1810. E no Lux de hoje, vamos ver como ele mudou a maneira de vermos o mundo. Goethe reformulou a Teoria das Cores de Newton. Ele percebeu que nós não apenas vemos as cores, mas percebemos e também as sentimos. Isso aliado aos mecanismos da visão e ao processamento do nosso cérebro. Já Newton via a cor como um mero fenômeno físico, que envolvia a luz refletindo em objetos e chegando aos nossos olhos. Para demonstrar suas ideias, que eram afirmar que a luz possuía características de simetria e complementaridade, o físico propôs um novo disco de cores, deixando de lado o disco com as sete cores do arco-íris e os ângulos desiguais que Newton havia construído. Com apenas seis cores simetricamente dispostas em um disco e com cores complementares no lado oposto, onde o vermelho é complementar com o verde, o ciano com o alaranjado e o amarelo com o violeta. Influenciado por isso, o pintor William Turner pintou o quadro Luz e Cor, a Teoria de Goethe, usando apenas as cores propostas por ele. Quer ver essas cores complementares com seus próprios olhos? Goethe, em seu livro, propôs um experimento simples. Vamos fazer? Você vai precisar de... Três lanternas de LED, um filtro de cor vermelho, um filtro de cor verde e um filtro de cor azul, além de um pião de jogos de tabuleiro. Para fazermos uma lanterna colorida é fácil. Basta colocar um pedaço do papel celofane colorido na frente de uma das lanternas, usando uma fita adesiva. Para o experimento dar certo, o papel deve ser totalmente iluminado pela luz branca de uma das lanternas, e o lado oposto deve ser colocada uma lanterna colorida. Por último, coloque o cone bem no meio do papel e perceba a cor das sombras. Nós usamos a luz vermelha como fonte secundária e percebemos uma sombra com um tom azulado. Mas de onde vem essa cor? A explicação é que percebemos o papel branco como um amarelo avermelhado, o que significa que o elemento azul é excitado nos nossos olhos, como uma espécie de situação de contraste. Agora que aprendeu mais sobre as sombras coloridas, gostou do experimento? O Lux de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o programa é uma parceria entre a UFRTV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho